Olá meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sob medida para você que tem menos que 1,60m e tem dificuldades na hora de escolher as roupas que vão alongar a sua silhueta. Ficaram interessadas? Vem comigo descobrir. Me chamo Marcia Diniz, tenho o canal Moda Mais 40 Anos, um canal feito para todas nós que estamos na faixa etária das mulheres maduras, mas que amamos nos moda, nos vestirmos bem e também claro estarmos com a nossa autoestima lá em cima e é exatamente esse objetivo do meu canal. Se você gostou do tema já deixe o seu joinha, compartilhe com uma amiga e no final deixe o seu comentário para mim. Vamos ao nosso tema de hoje. Com certeza na moda não faltam dicas e truques para você parecer que é sim mais alta. Confira agora a seguir as dicas que eu vou trazer para vocês, colocar em prática já. Primeira dica, evite os contrastes. Essa é a dica mais básica. Quando você coloca peças com cores contrastantes, como essa que eu estou mostrando agora, ela vai dividir o seu corpo ao meio e vai parecer que você ainda é mais baixa. Então quando escolher as peças, escolha lá uma cor. Pode escolher sim uma cor mais intensa, um colorido, mas na parte de cima ou vice-versa, coloque lá uma cor neutra ou uma cor branca ou uma preta. Outra opção também é você na hora de escolher os seus looks, escolher cores que estejam mais próximas. Nós chamamos de cores análogas, as cores que estão do lado do círculo cromático, como vocês estão vendo aqui, ou nos tons degradê. Vai ficar lindo para vocês. Para facilitar tudo isso, tenha em mãos um círculo cromático. Você encontra com facilidade para comprar, esses dias eu comprei um para minha filha no Mercado Livre, R$ 15,00 para ela consultar quando precisar. Faça isso, vai facilitar muito a sua vida. Outra maneira muito simples de você se vestir e parecer mais alta é usar macacões e vestidos. Nós chamamos de looks monocromáticos, de uma única cor. Eles são campeões. Com eles não tem erro. Vou falar um pouco mais sobre eles ainda neste vídeo. O importante é você investir em peças que valorizem o seu tipo físico, isto é, o seu biotipo. Se você ainda não assistiu, lá em cima eu tenho um vídeo para você assistir e descobrir qual é o seu biotipo. Descobrindo qual é o seu biotipo, meninas, vai ficar muito mais fácil na hora de você comprar as suas peças e montar os seus looks. E claro, né meninas, para vocês que têm uma baixa estatura, isto é, menor que 1,60m e se sentem incomodadas com isso, é importante sim que vocês façam uso dessas dicas e desses trucs que eu vou trazer para vocês hoje. Lembrando, meninas, que não é nenhuma mágica, mas sim ilusão de ótica, que alongam lá suas pernas, que alonga lá o seu pescoço, o seu corpo e vai te fazer parecer mais alta sim. Primeira dica, meninas, escolham lá saias e vestidos com um comprimento ali até três dedos acima do joelho. Quanto mais perna você mostrar, mais alongada ficará a sua silhueta. Segunda dica, vestidos e saias longas. Quem disse que baixinha não pode usar? Pode sim, mas é importante que o comprimento da saia ou do vestido bata ali um centímetro do chão, isto é, que cubram os seus pés. Vai parecer sim que suas pernas são mais longas, claro, vai te dar alguns centímetros a mais. O bom desses looks é que você pode escolher lá sapatos altos ou sapatos baixos também. Uma saia longa fica linda com o sapato baixo e fica linda também com rasteirinhas e tênis. O importante é você fazer a barra certa com o sapato que você vai usar com aquela saia, senão você corre o risco dela ficar mais curta. É um truque que dá super certo. Três, peças com listras verticais e finas. As listras verticais, elas são muito amigas de vocês, meninas mais baixinhas, porque elas fazem com que os nossos olhos, isto é, os olhos de quem está nos vendo, percorra o nosso corpo de cima para baixo. Como elas vão formar ali linhas verticais bastante longas, claro, ela vai dar ali a ilusão de que somos mais altas. Uma dica importante para você que é baixinha, invista em listras, mas lembrando sempre que para alongar a listra tem que estar na vertical. Quarta dica, blusas e camisas com tecote em V. O tecote em V, ele aumenta essa região do colo, ele vai mostrar mais a sua pele e dá a impressão que o seu pescoço é mais comprido. Então, quando as pessoas olham para você e vê toda essa região aqui mostrando a pele, vai dar a impressão sim que você é mais alto. Quinta dica, escolham peças de cima ou peças de baixo da mesma cor ou de tons parecidos. É muito fácil montar esse tipo de look, não tem como errar, porque você vai ficar de uma cor da cabeça aos pés. Então, quem vai te olhar, vai ver ali uma linha vertical. E claro, sem nenhuma interrupção, traz ali o efeito alongador também. Sexta dica, roupas com estampas miúdas. Se você é baixinha, faça opção pelas estampas menores. Por quê? Se a estampa for muito grande, ela acaba ficando desproporcional ao seu tamanho. Uma dica importante para vocês. Sétima, dê preferência para aquelas peças que têm a cintura mais alta, um cos e um cos mais largo. Podem ser nas saias, podem ser nas calças, nas bermudas. Quando você usa esse truque, ele vai sim deixar as suas pernas mais compridas, trazendo ali a impressão de que você é mais alta, sim. Mas tomem cuidado, meninas. Para as meninas que têm aquela barriguinha mais em evidência, experimente a roupa antes. Veja se ficou bem, porque às vezes você coloca uma peça assim e aí destaca mais a sua barriguinha. O importante é você ir lá experimentar a peça, olhar bastante no espelho, se achar melhor levar uma pessoa junto que possa te ajudá-la, né? Mas escolher aquela peça que vai te deixar feliz e vai favorecer a sua silhueta. Oitava dica, a calça flare. Meninas, eu amo essa calça, eu pareço que eu sou mais alta mesmo com ela, mas é uma calça que fica bonita em todos os tipos de corpos. Ela ajuda muito a alongar a silhueta, porque ela desce reto e depois ela abre na região dos pés ali, escondendo um pouco o sapato. Mas lembrem-se de levar a calça e o sapato na hora de fazer a barra. Ela tem que estar ali a um centímetro do chão. Então, vocês já perceberam que não vai ficar bonito se você usar a mesma calça com um tênis e com uma sandália alta. Nona dica, usar um blazer ou um casaco. Mas não é um blazer curtinho na altura da cintura, não. É um blazer mais alongado. Se você estiver com bermuda, pode chegar até no comprimento da bermuda, que vai dar sim para você a impressão de que você é mais alta. Se você gostar de saia, coloque lá na altura do joelho, até três centímetros acima e coloque um blazer alongado. Blazer na altura da cintura, com certeza, vai encurtar a sua silhueta. A décima dica importante, brincos alongados, meninas. Coloquem lá brincos bem compridos. Eles dão a impressão, sim, para quem está olhando, que você é mais alta. E outra dica importante, meninas, se conseguirem lá fazer um rabo bem alto ou prenderem com um coque bem despojado, vai ficar bonita e vai dar a impressão, sim, que você é mais alta. Toda vez que você mostra essa região do pescoço e coloca lá uns brincos alongados e joga o cabelo para cima, meninas, um truque infalível. Décima primeira dica, colares alongados, como este, ó. Ele é bem longo, vocês já conhecem, eu uso bastante ele, né? Ele chega aqui nos quatro dedos para cima do meu umbigo, mas ele também cria essa verticalidade. Então, toda vez, meninas, que vocês colocarem uma roupa, escolha lá um colar alongado do modelo que você gostar, que ele vai fazer você parecer mais alta, sim. Quando você precisar usar uma meia calça, tem feito temperaturas mais baixas ultimamente, né? E você quer colocar lá uma saia. Coloque lá, por exemplo, uma saia preta e uma meia calça preta e um sapato preto. Todos na mesma tonalidade, eles vão alongar também a sua silhueta. E, claro, décima terceira dica, são os sapatos altos em geral. Na nossa idade, 40 anos tudo bem, mas 50, 60, como eu, já tem que pensar um pouquinho no salto. Está muito em alta agora o salto bloco, que é aquele salto mais quadrado, mais encorpado. É muito gostoso de andar com eles. Então, sem dúvida, meninas baixinhas, usem e abusem do salto bloco. É um salto mais alto. Naturalmente, vai deixar você mais alta. Décima quarta dica, que é uma dica que eu acho que, com certeza, todas vocês já conhecem, é usar um sapato nude. Ele vai dar continuidade à sua pele. Lembrando que o sapato nude é aquele que fica mais próximo do tom da nossa pele. Vai alongar a sua silhueta. Então, toda baixinha, com certeza, precisa ter um sapato nude o mais próximo possível do tom da sua pele. E sem contar, né, meninas, que um sapato nude você consegue combinar com todas as peças que você tem no seu armário. Essa dica vale para todas nós. Décima quinta dica, sapatos de bico fino. Pode ser até uma sapatilha ou um escarpão. Mas as meninas baixinhas devem escolher, sim, sapatos de bicos finos. Além da cor que eu acabei de falar, o formato do sapato importa muito para conseguir este efeito. E os de bico fino trazem a sensação, sim, de que você tem as suas pernas mais alongadas. Agora, eu vou falar o que as baixinhas devem evitar ao máximo, porque elas vão trazer o efeito contrário do que você está esperando. As barras italianas, né, são aquelas que dão aquela dobra para cima. Não favorecem vocês, porque elas vão acrescentar muito volume. Color blocking. Está usando, está na moda, mas ele quebra a silhueta ao meio, meninas. Não vai favorecer. Existe um contraste muito grande ali de cores. De preferência, não escolham. Saias muito rodadas, meninas. Então, saia godê ou saia com pregas. Se ela não for de um tecido muito leve, ela vai trazer ali um volume nesta região que vai encurtar a sua silhueta. Como eu já falei, as estampas graúdas devem ser evitadas. Cintos que contrastam com a cor da roupa. Então, você colocou uma roupa toda preta e jogou ali um cinto vermelho. Ele divide a sua silhueta ao meio e vai parecer que você é mais baixinha. Bolsas muito grandes. Está usando bolsa muito grande, mas a mulher baixinha, ela tem que tomar cuidado, porque a bolsa muito grande vai ficar desproporcional ao seu tamanho. Para as meninas baixinhas, eu indico as bolsas médias e pequenas. Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Foram 15 dicas preciosas, fáceis de usar, com peças que você já tem aí no seu armário. Agora, com certeza, você vai comprar a peça certa, tendo conhecimento dessas dicas, se você se sente incomodada por ser baixinha e quer procurar os efeitos para te alongar. Lembrando que a gente tem que estar feliz. Se você é baixinha e está feliz assim, sem problemas nenhum, meninas. Use a roupa que você ficar feliz. Mas se elas te incomodam, invistam nos truques e nas dicas da moda, porque elas vão te ajudar a ficar mais feliz. Vai elevar a autoestima e uma mulher com a autoestima elevada e uma mulher confiante, ninguém segura. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar com aquela amiga baixinha e convidar as amigas para conhecer o nosso canal. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.